Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Memórias do passado, eu te juro que não afetam mais Mudanças em ciclos, eu só quero paz Memórias ou mágoas, eu não guardo mais Eu fui muito criança, eu sei Pena que eu não enxerguei Ninguém teve culpa, minha mente não mais ocupa Só quero seguir na luta pelo meu dinheiro O foda é que antes não vi, com certeza evitarei Mas hoje eu só quero Ficar mais chico a cada dia Contar nunca vazia Morar de frente pro mar Como ficou tão Não para, ela perde, não para, me perde Campar e no fim, não dá para Se eu paro, eu me perco tão fácil Nele, eu me acho, me leva, abaixou E o salve não bate o arrependimento Que eu sei, que serviu pra mudar aqui dentro E a vez, eu aprendi a nada Comecei a mudar, pro meu cérebro esse é um alimento Cicatrizes são marcas de guerra A gente aprende a mudar e a lida com todas elas O tempo cura coisas que eu aprendi nessa terra Leva minha mente pra outro lugar pra blindar ela Não importa o ano ou o dia Coisas que eu carrego na mente, ela me ensina Tão as mentores, a ideia mesmo é ser que ia ver Não para, ela perde, não para, me perde Campar e no fim, não dá para Se eu paro, eu me perco tão fácil Nele, eu me acho, me leva, abaixou Na hora na mesa branca, lindo, olha que ela sinta Ela tá sempre linda, não importa o ano ou o dia Responde nem bom dia, como ficou tão fria E se eu errei, me diga Errei, eu sei, não enxerguei Que não dava, você foi até tão paciente E hoje eu só consigo olhar pra frente Não olho pra trás, o que eu aprendi eu carrego num pente de 30 Coisas que eu falei, eu me arrependo Coisas que eu passei, levo com o vento Se nunca foi fria, minha mente sempre se enganaria Se eu não me mudasse aqui por dentro Não para, ela perde, não para, me perde Campar e no fim, não dá para Se eu paro, eu me perco tão fácil Nele, eu me acho, me leva, abaixou O foda que antes não vê, com certeza é vitória Mas hoje eu só quero Ficar mais rico a cada dia Contar nunca vazia, você nunca foi fria Se eu errei, então foi mal Uh, uh, yeah, yeah Uh, uh, ai, 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 ai Um, 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 um Obrigado.